Lá pata, já? Vixe, é hora, hein? Se não for pra quebrar, não é venha Vem, sem o olho pra cá, tem que ir Chegou E que você respeita Tá louca, tá solteira Vem, vem, vem Poderosa, cheirosa Sabe o que quer? Poderosa, que essa metade é para mim Deixa Bora abaixar Vai ser aqui, vai ser aqui mesmo Vai ser ali Abaixa, que eu tiro Vem, joga Abaixa Vai Abaixa, que eu tiro Abaixa, que eu tiro Olha aí Ela vazava Olha uma carona Como Deus é bom